Os educadores primeiro orientam a criançada a reunir os materiais para começar a brincadeira. Eles vão fazer uma experiência com água, óleo e pastilha efervescente. O quanto é legal, né? Você trabalhar com elementos de densidade diferente e mostrar a cor que não se mistura, a cor ficou junto com as moléculas de óleo. São diversas oficinas no estilo Faça Você Mesmo. Tudo é ao vivo e quem acompanha de casa vai seguindo o passo a passo. Os recreadores também fazem atividades físicas, propõem jogos, desafios, tudo para distrair a turma que está entediada de férias nessa quarentena. Fazer bolinhas de malabares, hoje nós vamos aprender. É muito simples, precisamos só de alpiste, pode ser alpiste, pode ser arroz, pode ser farinha de trigo, então pode ser o material que você tenha em casa mesmo, tá certo? Vamos precisar de uma garrafinha pet, vamos precisar também do balão. A colônia de férias do Sesc é tradicional, reúne cerca de 1.800 crianças por semana no mês de julho. É a primeira vez em 28 anos que não vai ter por causa da pandemia. A colônia de férias virtual é uma forma de diminuir o vazio do isolamento, interagir com as crianças e ajudar a diminuir o estresse delas. A programação divertida segue até o dia 30 de julho. Para participar é só acessar o YouTube ou o Instagram do Sesc Goiânia. As transmissões são feitas às quintas-feiras, às 10 horas da manhã e nas sextas, às 3 da tarde. Elas ficam gravadas para serem acessadas depois. É uma forma de suprir todas essas restrições que a pandemia trouxe, né? E de uma forma divertida. Colocar para essa criançada, para a família, que é possível se divertir dentro de casa e de uma forma segura e agradável. Colocar para a família, que é uma forma de suprir todas essas restrições que a família, que é uma forma de suprir todas essas restrições que a família, que é uma forma de suprir todas essas restrições que a família, que é uma forma de suprir todas essas restrições que a família, que é uma forma de suprir todas essas restrições que a família, que é uma forma de suprir todas essas restrições que a família, que é uma forma de suprir todas essas restrições que a família, que é uma forma de suprir todas essas restrições que a família, que é uma forma de suprir todas essas restrições que a família, que é uma forma de suprir todas essas restrições que a família, que é uma forma de suprir todas essas restrições que a família, que é uma forma de suprir todas essas restrições que a família, que é uma forma de suprir todas essas re